A CIDADE NO BRASIL O que eu quero é que vocês arrebentem aí os likes que os gays não se calam Estão a falar que me não houvesse amanhã, mano Os gays estão a falar que me não houvesse amanhã, mano Mas pronto, podemos entrar, mano Ok, mataram, 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 entram, 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 caralho Puxa para baixo, puxa para baixo, puxa para baixo, puxa para baixo, me dá para descer para cima Para montar a puta da bomba cá em baixo, está a dia, as gays lhe... 1 no heaven Gubi, 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 o vídeo é no Gubi Vou botar no B já, mano, mas já está no B, caralho Guba, Gubi, Gubi, não dá pra bater Diga, guba Por favor, diga, guba B***, tanto líquido na hora O que é? Galens, Galens, chlh, chlh Lol, obrigado, Gubi O que vocês estão aca? O que é? Eles estão aca? O que é? Eles estão aca? O que é, mano Eu não sabia que ele me contou, eu não contou com você. Oh meu Deus, mano, aquele gajo fez um ace, what the fuck, qual o tempo até que deu no outro gajo? Diga meu nome, ou seja yellow, você só diz go B. 28 em 2 E, 21 em 1, ai mano, oh meu f***ing, eles tiveram ace, what the fuck. Como é que o gajo fez um ace na primeira ronda, mano? É um bocado, eu na minha oponião é um bocado despreto, mano. O gajo deu um f***ing ace na primeira ronda, assim. Não, não, não. Eu não dei, mano, mas what the fuck. Tá bem, o gajo acho que me deu um single, vem ai. Taken. 128 em 1 E, o gajo deu-me um single, what the fuck. O gajo vão dizer para campar na lobby, e um gajo que campar na lobby, não é por ai. Não vai estar a falar, mano, mas f***-se. E é verdade, também devia ter dito o amarelo que vinhamos para aqui, mas o gajo deu um caralho, não é isso, f***-se. Que que os gajo estão a puxar, mano? Que o gajo é lindo. Que lindo. Que bom. Que lindo! Um gajo puxar forte, um gajo puxar forte! F***-se. 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 Não. Mas não, mano. Ai, carai. Então, mano. Acordem para a vida, mano. Estes gajos... Assim é fodido, mano. O outro gajos me matou... Quantos gajos é que me... O outro gajos me matou mais dois ou três, mano. Eu, pra mim, aquele arm up... O gajos... O gajos é... Guys, let's rush, maybe. Pra mim, aquele arm up, mano. O gajos é um bocado... Let's rush ramps. Pra mim, aquele arm up, mano. É um gajos um bocado suspeito. É a minha opinião. O gajos... Eu não vou dizer que o gajos está a chitar. O gajos, tipo, não pode até jogar bem. Mas, what the fuck. 7-0 já. Onde é que ele me deu? Não, o gajos estava a ser aos custos de outros. Ele também estava de... De visão. Eu vou à frente. Eu é que eu à frente, eu é que sou Chris, né? Eu vou à frente. Vou acamparei na puta da porta. O gajos estão a limpar tudo, já. Vamos lá. Aparece na puta da porta e depois o que é que te acontece? É o que acontece, mano. Mano, quando avanças... Avanças na puta da porta é isto que acontece, mano. Outro. Será que é mais alguém? Oh, mano. O gajos estão a limpar tudo, mano. Olha aí, olha aí, olha aí assim. Pumbas. Muito fácil. Oh, meu Deus. Eles estão low. Eles estão low. Ninguém mata ninguém. Eles estão low. Não vão ser um fã. Poder. Todos estavam a escutar assim. Muçadinho. Aqui. Eles estão atrasando o meu lado. sich. O que é 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 o homens. O que é que é que é que é que é ver que é que é que é a imputa. Aquele gajo está-me a dar um bocado de.. o que ele chama antes de Diabolos Diabolos, é o nome que eu costumo chamar esta merda Então não tem ninguém agora, com certeza Defensive Olha ali para um, nice Vale, vale Back, 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 back Go on, tramp, tramp Espera, espera Ele tem um pouco mais rápido Será que ele já morreu? Go, 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 let's go, let's go, let's go Pronto, aqui é o outro lá Ei, ei, ei O outro é esta O outro é esta O outro é esta O outro é B Planting, planting, planting Planting, planting Claro, claro Pronto, nós supostamente vamos ganhar esta merda Vamos ver aqui por aqui, por exemplo Good job Pronto, ganhamos uma merda Sabendo que para mim Aquele warm up Hum hum Eu não quero estar aqui a dizer Pois vocês dizem que o gajo Que o gajo é hacker E não sei o que Que eu estou a dizer que o gajo está a cheitar E manos, uma coisa que eu vos tenho que pedir também Vocês em todos os episodios Começam a dizer que eu sou nava E sou noob Manos, eu jogo isso é só para o fã Eu estou a capa Ninguém me carregou Simplesmente eu tenho jogado sempre pessoal Ninguém, ninguém, ninguém me carregou Eu tenho feito jogos sozinho Jogos acompanhado Simplesmente vou ganhando Vou perdendo E vou subindo de nivel Não tenho culpa Vocês dizem assim Ah, essa é uma merda mano Eu não faço isto para ser o melhor do mundo Confio em mim Eu faço isto só para me divertir Com os meus amigos E tipo, e tipo Ya, eu sei nem que eu curto Curto jogar sessos e jogo Puta de nade, oh my fucking god A santa nade foi de veras Vou matar uma arma para outra vez Nice Ele veio para uma puta de manade na boca Fica, cabelo Fica, mano Não, não é desnacado Deixa-me estar aqui sozinho Que o gajo de espreito está ali Leva logo um puta de um balazio Se te morre ou não Isso é coelho depois Estou atrapando uma arma Não, não entre aí Fica, cara Que a puta da bomba está aqui no... Que a puta da bomba está aqui no... Que a puta da bomba está aqui no joe mano Ainda não percebi isso Vou botar para o plantar por todo Eu estou atrapando a bomba Eu estou atrapando a bomba Não, ah... Um evento, um evento Eu estou atrapando a bomba Foda-se boa Você é muito afudido mano Eu estou atrapando Eu estou atrapando Eu estou atrapando Eu estou atrapando Mas estou sozinho mano Cuidado, cuido, cuido Nós temos tempo Estamos caindo essa merda Justo precisamos ganhar Bom jogado, me ajudem agora Estou atrapando Bom jogado, cara Bom jogado É bem mano, ganhamos sim Vou pegar aqui a arma do gajo Vou jogar aqui quase imóvel. Não me habituo-se muito a jogar de... Não me habituo assim muito a jogar de... Não me habituo assim muito a jogar de... Eu não posso me descer. Eu não posso descer. Eu descer o imóvel. Obrigado, obrigado. Eu tenho, eu tenho. Obrigado. Sem problema. Eles nos lembram depois de hoje. Nós precisamos ganhar aquela coisa. Mano, eu acho que estamos indo mais ou menos, sinceramente. Eu acho que não estamos indo mal de todo. Estamos a tentar fazer o possível. Mas isso é minha opinião, mano. Não fui tão atrás. Estou me movendo depois. Estou assustando. Estou me movendo. Estou me movendo. Está-se. Bem, ai puta de limpeza. Oigo jogado dois. Oigo jogado. Oigo jogado. Limpámos todos. Isto foi que, a ronda mais rapida de sempre. Eu tive a reacção de matar o gajos. Olha, Demon's given. Olhem ai. Centi-vinte, vinte-t AI, vinte-t AI, três, dez. Ah pois. Nem Demon to os gajos da minha equipa. Se não é que você é da outra, se não é que você é da outra, diga outro que quem é, o Ricinofiti, é da minha equipa, mas também tira-lhe pouco. Então mano deixas a bomba aqui mano, a bomba não é para deixar aqui mano, a bomba é para levar lá no máximo dropós na lobby. Eu até gosto destas e mob mano, mas sinceramente eu gostava era de ter uma Dragon King, essa é mesmo bonita. E agora não me habituar a jogar com esta M4. No fundo habituo-me, no fundo boé mesmo, boé, boé a jogar com esta M4 e até curto. Só abrir-se a puta da porta mano, e arrebento os cortes. Ora anda lá, anda lá mano, é só abrir-se assim a portinha mesmo tipo... Lás mesmo um tiro na bucha. Cabres um bocadinho mais logo. Fulada no gajo, logo mano, fulada no gajo. And lá mano, anda lá. Oh, oh, let's hold, let's... More a little bit. 3, 3, 3 mano, nós matemos pelo menos 6 rondas. Nice shot. Um gajo matou, que é bom. Bora, 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 bora. Será que o gajo consegue limpar nas rondas? Assim um tirozinho em cima mesmo naquela bucha mesmo? Pumbas. Assim um tirozinho. Right, on right. Rushing lobis. Rushing lobis. Let's hold him, hold him. If you don't push him man, Okay, e tem um gajo aqui, olha um de seu para baixo. Um de seu para baixo. Um de seu aqui para baixo. Dead time dude, dead time. Godiz, assist me... O tempo, o tempo, 50 HP, na direita. Vamos, vamos, o tempo, o tempo. Vamos, 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 rápido, 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 rápido. Planta bomba, planta bomba. Vamos. O bomba foi plantado. Ai, mano, eu levei um puta de um balazio, digo-vos uma coisa. Eu assustei-me ali e joguei tão mal, digo-vos mesmo, joguei tão mal. Eu assustei-me, assustei-me, não estava à espera que o gajo fosse tão rápido. Planta bomba. O que aquele gajo foi-se de mostrar, mano? Esse gajo foi furado mesmo. Oh, Deus. Não, não tenta pegar ele na próxima vez. Joguei defensivo. O pessoal também foi ali às frags. O pessoal foi às frags e devíamos ter jogado mais defensivo. Mas pronto. Não é por aí. Também não estou a dar, mano, já não estou a dar flame. Vocês querem? Estou simplesmente a falar com a minha tia, a minha tia, normalmente. Não estou a dar qualquer tipo de flame. O que é que já ias fazer, Nightmare? Fazer merda, pois. É metade do tempo que tu fazes, é merda. Bem, há capazinha, como eu gosto. Vamos lá tentar, se calhar, fazer uma piquezinha. Que já não mato. Quatro, cinco, seis, sete. Sete rondas. Tenho cinco kills. Poder ter duas assists. Só tenho uma. Outro com uma sura. Que o gajo tem onze kills. Oh, meu Deus. Os gajos mandam as granadas. Ninguém quer mandar granadas agora. Não entres, mano. Não entres aí, que eu nunca tem ninguém. Parece que me ouviu o gajo. Estou atrasando smoke. Bora, bora, bora. Deixe-me ir na rampa. Deixe-me ir na rampa. Deixe-me ir na rampa, bora. Gelo. House. Foda-se, quer dizer, manda uma puta uma flasha no meu caralho. Normal, não é? Normal a flasha no meu caralho. Parece, bai. Não há ninguém aqui. Pois. Stay, stay. Apenas o espelho. Tome do lado do lado do lado do lado, com pin a MP. Outro. Seostão que daí o se eu vi, devem arrancar. Não estou a pegar a bomba, mano. Tome para o outro porta. Lançando. Bora, 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 bora. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um no vento, um no vento, ajuda. Estou plantando a bomba. Não está a vento, tenho certeza. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Eu acho que tinha visto um cara ali nas ventos. Mas supostamente aquele cara matou-o. Ou seja, era um da minha equipa e eu não estava a ver. Ah, AMK. O que é que está a plantar hoje? AMG-2. O que é que ele está a plantar? Ele está louco. Os gays estão a mandar vir uns com os outros. Os gays estão a ficar fudidos. Os gays estão a ficar fudidos. Os gays a puxar. O que é que eu estou a plantar? Muito fácil esta. Muito fácil esta. Vou puxar aqui, boy. Não tem ninguém, não tem ninguém, well played, well played, well played, bem jogado, bem jogado mano, desmatei um nesta ronda, olha tava a ver que o... Agora tenho o meu P250 super nova, nice, minha mama muerta hoje, mas esta olha é melhor que nada, é bem mano, 5 rondas a terrorista, estamos aí bem, eu acho, 5 rondas a terrorista é mesmo bastante bom, eu não estou a matar mais também porque eles não me aparecem à frente, é o que eu acho, e eu acho que vocês também estão a ver o jogo, não tem nada a ver com o facto de não falhar tiro, eles não me têm a partida à frente, o pro one shot, pronto, o gajo supostamente joga bem mesmo bem, está a 14-04, também é normal que jogasse mal, mas o gajo também tinha ido às frags, Por isso é normal que tenha matado Puta se filha da puta, vem me puxar por aqui, não me assustei manos É o bloco manos Bora, 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 bem jogado, bem jogado, bem jogado Ai meu Deus, eu dei lupai dois tiros, o gajo podia ter morrido Ah, goei, o alostei Ah, não, não vejo ele Ele me deu uma single, eu não vejo ele Eu não vejo ele Desclaro Eu sei, eu não vejo ele Eu não vejo ele Só que ele Saca o meu big, dig, dig O que o diabo? Eu estou de píleta, eu não vi mano, o que é que eu faço? Galera, vamos sair fora Eu não tinha visto mano, o gajo dá uma Não vejo ele Não vejo ele Não vejo ele Vamos lá, vamos lá Não, eu não o conheço Não, eu estava de píleta Tá bom gente lá em cima O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que ele vai dar? Esse é que está ожидando a píleta Agora dá uma caralho Ai caralho, limpou 2 Ow... Pois e agora... Quem esta a f exagger... Knightmare? Knightmare vs a T1 Mas você se der! Outras as muelas! A gente pode me ajudar aqui. Ai, estou sozinho. Faz sentido. Foda-se, mano. Como é que os vou matar, mano? Estou totalmente fodido. E os gays, o problema é que os gays estão todos lá... Estão nos vitrinhos. Como é que os vou matar, mano? Estou totalmente fodido mesmo. Estou totalmente fodido. Estou totalmente fodido. Oh... Come on, mano. O gays deu-me... O gays deu-me... O gays foda-se puta de azar do caralho, mano. Digo-vos uma coisa. Eu acho que aqui tive azar, pelo menos na minha opinião. Fiquei sozinho contra dois e os gays já estavam em cima de mim. E tive que dar a volta. Havia... Sinceramente, eu acho que ali... Acho que, sinceramente, ali não havia assim muito que eu poderia fazer. Eu dei a volta. O gays estava-me acertando logo na cabeça. Eu dei dois tiros. Eu dei a volta... Mas... Lá está, mano. Eu acho que também, no fundo, é sempre uma questão de sorte. Eu dei a volta e os gays estavam lá já à minha espera. Se fosse pelas rampas, iam morrer, basicamente. Por isso... Na minha opinião foi a melhor... O gays esteida foi o melhor... O gays foi o melhor. Ihhh! Bom tiro 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 mas alguém foi ali com o gays! Eu estou tirando uma grenade Fica o que eu estou fazendo O que o diabo Fica que você está fazendo Fica que você está fazendo Fica que você está fazendo Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Dá-me um single, o gajo do nada, mano. Foda-se. Dudes, não te pus. Eu preciso jogar no time. Foda-se, levei a puta de um single na broa que nem foi bom, mano. Foda-se. Não deu pra ter reação ali, né? Quanto é que tirou-te, gajo? 32. Acho que tinha alacertado com uma puta de flash bem demandada. Acho que o gajo não sabe que... Estás aí, mano. Foda-se uma flashbang. Foda-se. Foda-se. Como é que o gajo vai estar no A, mano? Quase certeza. Foda-se. 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 O que é que eu vou fazer? Sim Oh meu Deus, aquelas armas! Foda-se mano, os gays são sempre single ou o meu puta que pariu mano, um gajo do 2 e 3 matou-me logo, foda-se! Fico fudido, fico fodido com estes gays Foda-se, tenho que ter um treino, aqueles gays são os dois que comemos vamos Foda-se, vamos começar a rush ramps Vamos pôr uma puta do meu P90 mano, eu vou fechar para os ramps Eu vou rush com o P90 para os ramps, ok? Eu vou rush ramps Vou tentar fazer rush moves, pra mim é melhor a coisa Vou tentar fazer um rush e ver no que é que dá Sim mano, vocês vão disparar feita-se, eu vou tentar Foda-se Foda-se, vou ficar eu Não é, se eu quero tomar uma granada mesmo boa Foda-se Lulei com tudo em cima mano, lulei com nades, com... Com flame, foi um bocado, foi estúpido Não é, caga nisso Ah, caga nisso Chegá agora que esta ronda nos vê muito a mal Podia ter podido ter me mandado direito, para mim um bocado a suicida Agora caga Né 3 contra 5, isso vai ser um bocado fudido Foda-se Aquele cara está ali no canto, ele está a soro. Tenho a certeza. Ih, mais um. Ele está no tag. Aquele Yamsu está na sexta round, fortemente. Ele está a 2 ou 3. Há dois armas, então não vá lá. Se você quiser, você pode sair com 49 HP. Agora. Estão os dois ao lado. Será que vai dar alguma coisa? Tem alguém ali fora, como vocês. É por você encontrar o gajo. Ok. Vai ao plano. Coop. Vamos ao lado. Achtou, venha. Achtou, venha. Ai, foi a mesma. Oh meu Deus, foi a mesma. Ah, a última round, vamos ter um round. Se alguém ganha um round, não vamos fazer isso. Nós precisamos ganhar esta round. Eu não consigo comprar. Não consigo comprar. Tá tudo isso... Vá! Vá! Come on, a sério? A arma era minha, meu Deus... Aqueles gays têm que acordar... Eu fui dar uma... A capa era para mim... Oh, meu Deus... Fui dar uma capa ao gays agora... Que merda... Vou ver o jogado de Galil. Não é que seja mau, mas... A capa é melhor, né? Os próprios gays... Os gays não puxam... Os gays jogam super defensivo, mano... Os gays não são maus... Nós podemos até ganhar mais rondas... Vamos lá, mano, sai da toque... Sai da toque, mano... Só sai da puta da toque, mano... Sabe, sabe... Vai tá claro, né, por favor? Vai, 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 vai... É claro ou não? Eu não acho que não... Deixa eu tentar eventos... 2B... 2B, 1, não, não... Eu estou brilhando a smoke! Foda-se, mano, não sei que alguém está a brincar comigo. Tava clear, tava, mano. Tava clear, tava. Foda-se que merda. Ai, aquele roxo entra ao mesmo tempo que eu, o gajo teve a reação para olhar para o lado e deixar-me um soro porque eu te matado. Ei, puta de tiro, mano. Foda-se. É a última round. Goedal. Ah, mano, foi um bocado merda. Na minha opinião foi um bocado merda. Estou 8kg, foda-se. Estou a jogar muito mal. Estou a jogar muito mal mesmo, mano. Diga-vos mesmo, estou a jogar muito mal mesmo. Estou a jogar péssimos, até. Vou sempre ser um bocado mais sincero. Ai, mei. Estou a jogar muito péssimos, mano. Diga-vos mesmo, foda-se. Mereço perder o jogo. Este jogo não merece ganhar. Se perder, sinceramente não vou ficar... Estou colocando uma grenade Oh come on... F*** A arma de pistola não mete uma raiva do caralho, eu juro mesmo A-side, A-side A-side Bem jogado, bem jogado Boa round E, mas... Eu não matei o outro... Ei não, eu decidi 3 em 2 e depois de assiste Que merda Assist é um gesso, mas pronto Ok, é, metemos a ronda é o que importa, amigos Ronda de pistola metida Temos obrigação de ganhar as outras Agora vou comprar uma MP7, porque agora tenho que jogar sempre da MP7 na segunda ronda É uma cena para poder Ah... Eu vou comprar defuso, é, dá jeito Uma decoia mesmo, só para usar o de kit todo, manos Pá, para o swag MP7 for the win Aqueles gastam de MP9, eu acho que MP7 é melhor Mas... É, são ideias, são ideias Digam, manos, o que é que vocês acham? Se é melhor MP7 ou MP9? Eu gosto mais de MP7 Mas preferir MP9 também é com vocês Bem, vamos lá para cima Não é nada ligado mesmo para a porta Por que não, para a cabo Estão altos aí Estão altos aí, foda-se Foram rápidos Foda-se 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 Estrela ou caralho, olha o Nemlis Estrela é só para aqueles dois Não dá para ganhar uma estrela, mano Para mim, todos também querem essa estrela Boa Vamos comprar aqui o colete E feito Continuar assim E aquele gajo foi comprar a W, mano Nunca faças isso, mano Tens gato e fos comprar a W Ou o gajo não comprou Não reparei, se calhar não comprou e agora está a comprar a... A AWP Por isso cá estou aqui a falar para o Avion e não devia fazer isso Entra-se Estrela São A쳤ucht Em A espalda Será que tem um tiro? Vem! Ah, eu tenho um tiro, eu vou te dar um tiro Ah, o cara estava dando a double, é f*** Sem dúvida que é f*** Não, 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 não Será que o resto vão descer? Pegue a volta Bem jogado, bem jogado, bem jogado Eu tenho um hop, um hop, dê-me uma famosa Eu? Dê-me uma famosa Obrigado Ah mano, fica tudo com fama, vamos lá, oi, 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 oi Vamos lá Ok, vamos ganhar essa f*** Não sei se acertei algum damage na round passada Ah mano, isso é um vício estúpido que eu tenho, dá sempre 4T Para quem já me acompanha sabe disso É um vício muuuito estúpido mesmo Mas eu me habituei há muito tempo já O que o f*** Do Robby Do Robby Do Robby O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Home drop, a porta Sc работает O que é o Robby? O que é isso? Espeito O que é isso? O que é isso? Um outro Um outro Um outro O bom e de zona lobby Só o dar mano, esta onda aqui é só O que está a fazer, está a fazer bosta Um outro Um outro Um outro O meu objetivo é comprar uma redline com pouco uso Testada no terreno não gosto mano, sinceramente não gosto Não me perguntei mas eu não gosto De testada no terreno É, tem que ser pouco uso ou nada, basicamente é assim que eu tenho Uma com pouco uso ou nada Ah mano, a sério Foda-se De ar aí, de ar aí Foda-se, puta que pariu, deve ser nada Rosto de merda mano Acho que me tinha que ser um rosto de merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Matei um Posso chorar muito Given 127 61 50 Também eram dois Veja entrar a arma de resto, foda-se Ahm... Check Helm A bomba se derrubou, não é? Justo oito Trude-se Trude-se Boa Oh meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês estão aí a brincar as armas ou o caralho Dropar... Ih, mas aquele cara tem 30 kills Está, está nos a carregar completamente Temos que admitir que aquele cara está nos a carregar, basicamente Não temos a melhor equipa do mundo Noro Sharino, aí Agora não bem, né? Agora que o cara está de M4, agora não bem M4 não sou eu da capa Uma com a M4 é muito mais fácil de jogar, tá? Um cara, só um monstro Eu sou malone aí, por favor Bombe exalta Ui, aquele cara limpo! Um segredo, um segredo Ah, um... Um segredo Um segredo, um outro segredo Ok Ok, o último segredo Oh meu Deus Eu me assustei Oh, por favor Desculpa, por favor Desculpa A grenade out Você pega o p*** de macaca do caralho, mano Foda-se Desculpa, os terroristas ganham Desculpa, cara Eu me assustei OU Oh meu Deus, mano A pinha p*** de macaca do caralho Foda-se Puta que o p*** O gajo estava na p*** do secret Eu olho para o lado O gajo surpreise Oh meu Deus Desculpa, estou a ser completamente carregado Porque eu estou a jogar bem melhor Mas caguei nisso Não vou estar a dizer que estou a jogar bem Porque eu não estou a jogar bem Por isso, mano Antes de flamearem Para dizerem que estou a jogar mal Ou caralho Eu próprio estou a admitir Estou a jogar muito a mal Estou a jogar muito a bem Estou a jogar melhor Estou a jogar muito a tiro Estou a jogar muito a mal Estou a jogar muito a mal Estou a jogar muito a jutro Aqui onde está Estou a jogar bem O barco O barco Este Está Bastante Defuse! Defuse! Dois guys. Não tenho a granada, mas pronto. Tô habituado a jogar de granada. Mas não a comprei. Eu só gosto de usar uma flash. Um tipo de duas flash é bom, mas... É mal, mas eu tô habituado a jogar só com uma flash. Para dar uma firezinha. Olha o rastezinho mano. Então mano, não há Rash Bands agora? Não há Rash Bands agora. Só há Rash Bands quando o guys não está cá mano. Bom, um morto. Fala, que valeu ainda ele. Pois, já estão no rádio todos, mas é. Dá um ou dois, estão todos. Certo. Ele está ervado. Sim, ele vai. Sim, sim. Eu estou aqui, se me rodeando em um membro. Apenas-me! É bem manos, 14 novas, vamos ganhar. E isto eu estou 14-13 com 45 pontos, que o gajo está com 81, estou em segundo também por alguns diffusos, não digo que não, e pronto assunto de bomba, que é normal também, normal, ai lá, vamos achar que fazer banho é melhor, mais ou menos, mais ou menos, olha ai mano, não desbloque, pá, e nos seus vidros me dá sorte, já sei. Aí está manos, falei-me de merda, não é para preparar o rastasment, não é mas, vamos assim. Não vou o rastasment Não vou o rastasment para mim, mano. Especialmente você vai me pegar. Deploiando flashbangs. Oh my god. Um low HP na porta. Low HP. Olha a puta mano. O que? Low HP na porta. Apenas uma grenada! Apenas uma batalha! Apenas uma batalha! Apenas uma batalha! 15x9 Mais de uma assiste para o Knight 46 pontos Uma outra vez de FAMAS Ah não, comprei a FAMAS Vou jogar de FAMAS então por Kyolo Por Kyolo, XA Jogo de FAMAS, é minha arma preferida Ah porque não tem recoil, mas é uma arma que mudou melhor Por isso porque não jogar com ela Mas iá, back to go Mais uma rondazinha Quatro tiros aqui para dar aquela suerte Inicial, basta que elas sabem que eu tinha suício Flame ali Dearei, dearei Dearei, dearei Dearei um Açor 1 HP 1 HP O e o e o e o e o e o e o e o e o. Olha em olhem bem a m**** Quanto que é acordei? Ok, 1 está assordo Well played Oh, tá ganho Eh, tá ganho mano, tá ganho Well played guys, well played Uh, eu auf di! Oh my god PAAA Guardião Mestre Sei manos que vocês vão me flamar Vocês vão me flamar Mas eu passei para o guardião mestre Manos bora a reventar os likes Espero que vocês tenham gostado Manos mais um grande competitivo De CSGO Nesta vez o JNUK Manos fiquem bem E fui